O coletivo acaba ganhando muito, porque não tem essa. Ele vai tocar pra mim, eu vou tocar pra ele. Lá, ele? Lá, ele. Lá, ele tem mesmo. Que loucura! Não, pô, tranquilo. Vou tocar na bola pra ele, assistência, gol e tal. Deixa eu ver. O que é que o outro foi falar aquela hora ali? Eu não falei nem de ganhar.